Olá pessoal, bem-vindo à Lâmina da Sobrevência. Eu sou o Cairos Fênix e novamente aqui no meu canal trazendo mais um vídeo para você de sobrevência e atualizações atuais. Então vamos lá! Quem já ouviu falar da palavra SHOTDOWN? SHOTDOWN ele significa desligamento. E as pessoas do mundo todo presenciaram um tipo de desligamento forçado no sistema Windows. Nesse caso foi uma falha sistêmica do sistema da Microsoft que ocasionou alguns pequenos transtornos durante um período de tempo. E isso levou com que as pessoas ficassem sem utilizar o sistema operacional Windows por um determinado período, mas que já foi solucionado com algumas pequenas falhas no próprio sistema que ainda estava ocorrendo. Essa falha foi justamente ocasionada por uma atualização da empresa Growth Striker que estava fazendo justamente nessa data na parte da manhã de sexta-feira e levou a todo o sistema Microsoft a cair por um período. Então o que eu quero dizer para vocês? SHOTDOWN da internet pode ocasionar pela falha do sistema que a gente presenciou ou também por um governo totalitário que não quer um povo organizado para poder manifestar a sua livre expressão e toda a insatisfação que tem perante a um governo totalitário. Isso faz com que todos os governos do mundo que não estejam dando uma boa satisfação ao povo vai causar a grande queda. E no ramo do sobrevivencialismo devemos estar realmente em ter comunicação por um certo período quando tiver o chamado desligamento da internet global. Mas isso seria apenas um tiro no pé dos próprios governos totalitários em querer forçar a população a não ter uma comunicação eficiente. Gente, hoje a internet é justamente esse compartilhamento de informações maciças para todo mundo. Isso preocupa muito governos totalitários e faz com que mais para frente esses governos totalitários acabam caindo. E um povo organizado que passa as informações um para o outro faz com que a gente tenha uma visão clara do que está ocorrendo. E é justamente que no ramo do sobrevivencialismo devemos ter um meio de comunicação sempre para ter as atualizações necessárias. Hoje, para quem tem um pouco mais de dinheiro e deseja investir, faça a adquirição do sistema da Starlink e Dialogic, que é realmente uma internet boa. Quem sabe um dia, quando eu tiver um bom dinheiro, eu vou fazer a contratação da internet via satélite. Muito melhor e não vai ter governo chato para poder fazer um shutdown obrigatório. Governos totalitários não querem um povo informado e comunicativo. Isso vai fazer com que mostrem sempre todos os podres. E o ramo do sobrevivencialismo precisa estar sempre em comunicação. Então, força e fé, pessoal, o shutdown seria apenas um desligamento forçado dos governos totalitários em querer impedir que o povo se manifeste. Mas isso só apenas é um tiro no pé para eles, porque eles também vão precisar do sistema de comunicação via internet. E uma hora ou outra vão acabar religando e todo mundo terá a sua internet novamente. Muito obrigado por aqueles que assistiram. Fosse fé e compartilhe este vídeo para muitas pessoas possam saber dessas ideias. E eu fui!